E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acessar um outro computador pela internet, seja para acesso remoto, para ajudar um amigo, ajudar alguém ou receber esse auxílio também. Nós vamos utilizar aqui um software gratuito chamado Ndesk, o software para computador remoto. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link aí do site deles para que você faça a instalação. Você tem que instalar nas duas pontas, então eu vou instalar aqui nesse notebook e nesse notebook aqui também e depois mostro o funcionamento. Vou instalar nesse momento e depois de clicar na aplicação que nós baixamos, olha ali como que acontece, esta área de trabalho, sua área de trabalho é acessível nesse endereço, então é esse número que você vai passar para a pessoa e ali você insere o endereço de destino para estabelecer a conexão. Então a pessoa te passa esse endereço, olha o endereço ali, então funciona dessa forma, essa pessoa aqui vai me passar esse endereço e eu vou colocar esse endereço aqui na minha área de transferência. Então vamos colocar aqui um endereço. É legal que ele grava também esses endereços, o que que significa? Ele grava, ele coloca esses endereços aqui que eu sempre utilizo, ele deixa eles aqui como se fossem favoritos. Então olha ali ó, colocando ele e vou agora clicar em conectar, então coloquei, conectei aqui, vai aparecer aqui o Windows Defender Brookings, alguns recursos desse aplicativo, beleza, mas eu vou permitir o acesso. E lá no outro, olha o que ele diz, o Lenovo, que é aquele ali, está tentando te acessar. Você quer ou não quer? Quero, então aceitar. A partir da hora que ele aceitar, vai aparecer aqui estabelecendo conexão, vou permitir o acesso dele, então está aqui permitir acesso, permitir acesso, olha ali ó, então vamos permitir o acesso nas duas pontas. E após isso, olha o que que vai acontecer nesse momento ó, estou aqui mexendo nesse mouse e estou mexendo naquele mouse também ó, vai ficar um pouquinho mais distante aqui, porque não dá para pegar as duas telas ao mesmo tempo, mas estou mexendo aqui nesse carinha e acessando aquela área lá, olha ali ó, o mouse está passando. Tanto isso é verdade que vou fechar ali ó, minimizar aquela tela, minimizei aqui e vai minimizar lá também, é uma conexão pela internet ó, minimizei, minimizei, está aparecendo aqui essa tela, vou minimizar também ó, a área de trabalho do Windows, vamos abrir aqui o Google Chrome lá naquele computador remoto ó, Google Chrome está aberto, mais uma janela no Google Chrome, olha lá ó, abrindo outra janela do Google Chrome, vou digitar meu site aqui, então edersonwilliam.com.br, ó, digitando, vai abrir as duas telas ao mesmo tempo, estou acessando remotamente dessa tela aqui, aquela tela lá, através dessa ótima ferramenta chamada Ndesk, é uma ferramenta que eu já utilizo há bastante tempo para suporte técnico, ela realmente funciona muito bem, é muito fácil de utilizar, que você basta passar esse número para a pessoa e aí a pessoa aceita, então não é você já coloca esse número e já sai acessando, a pessoa tem que dar um acertar na outra ponta para que você consiga acessar e dar o suporte, então é uma ferramenta super rápida, super bacana. Você tem várias opções aqui em cima que você consegue também ó, ele tem dois monitores, então eu consigo acessar o primeiro monitor e o segundo monitor, tem aqui outras opções, abrir nova guia, abrir bate-papo, então aqui no bate-papo eu vou digitar alguma coisa aqui e vou conversar com essa pessoa da outra ponta, tem ações, solicitar direitos de administrador, inverter em direção de acesso, control out Dell, gerar captura de tela, eu tenho muitos recursos que eu consigo fazer com essa ferramenta, por isso que eu queria trazer aqui para o canal, talvez você não conheça, talvez esteja com a necessidade disso nesse momento e esse vídeo aí vai te ajudar, ok? Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!